Olha gente, essas bolas estão aqui de manga bufante, qualquer uma é R$ 25,00 Olha essa brilhosa aqui, olha Ela tem manga bufante, é tipo tricô, que também usa agora Quase entrega Olha gente, o contato dela aqui, qualquer coisa é só de cá Olha gente, hoje aqui a gente está no banco da Suzana FG Que é a nossa parceira, né? É, parceira aqui do Youtube Olha, tem muita coisa aqui em viscosa, olha, esse aqui parece ser short size Olha gente, esses modelinhos aqui, eles são de R$ 20,00 De vestido Esse tem amarração aqui na cintura Ô Susaninha, esse daqui está de quanto? Está de R$ 26,00 R$ 26,00, esse modelo está bem lindo aqui na frente Tem várias estampas, gente E eles enviam para todo o Brasil Eles enviam para todo o Brasil, olha aqui E esse longo é de quanto? R$ 26,00 R$ 26,00 Olha, tem preço e qualidade, gente, está aqui Olha, tem vários modelos aqui Essa daqui também é R$ 26,00, essa Suzana? Esse fica de R$ 35,00 R$ 35,00 Esse é R$ 30,00 Esse modelo aqui é R$ 30,00 Com bombadas Eles estão bem arrumados, esses daqui E agora está chegando calor nessa Isso, verão, está com tudo, essas estampas Toda semana tem estampas diferentes Pronto E enviamos para todo o Brasil Correios, excursões, transportadoras Pedido mínimo de 10 peças Podendo variar Pronto, gente O pedido mínimo é 10 peças E pode mudar, assim, os modelos Não é só uma peça ou só, não Ô, Suzana, e as blusas estão de quanto? Tem as tichantes Olha, gente, as tichantes aqui Tamanho PMG Está de R$ 15,00 Mais ou menos 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 Chorando, né? Chorando, né? Ô, Suzana, esse modelo aqui que tu mudou Esse fica de R$ 22,00 Assim com babadinho Temos várias estampas Esse fica de R$ 20,00 R$ 20,00 Macaquito, né? Esse aqui de R$ 20,00, ó Bom, desses eu já mostrei O short também é teu? O short é de R$ 15,00 É plus size, né? Eles vestem até o R$ 44,00 Ó, veste até o R$ 44,00 Tem venga-linha e tem brala em venga-linha Eu gosto que... Ó, veste muito bem Ó, estica bem, né? É outro Pronto, deixa eu mostrar aqui Ó, Suzana entrega Deixa eu procurar um lado Que o sol não tá... Suzana entrega pra todo o Brasil Tem a localização Suzana Modas Qualquer coisa A gente vai entrar em contato Tem esses baby doll aqui Tá de R$ 14,00 Esse é o tamanho P Ô, moça, esse também é R$ 14,00, é? Esse tamanho é R$ 13,00 Esse tamanho aqui é R$ 13,00 o infantil De 8 a 10 anos E plus size também Tem plus size de R$ 16,00 Tem muito modelo Mais de R$ 13,00 Mais de R$ 13,00 Mais de R$ 16,00, né? Ó, gente Esse aqui tem o Mãe e Filha É muito bom E o tecido é muito bom deles também É... E a partir de você pegar muita peça Tem o descontinho também Ó, ela faz entrega nas excursões Tem o endereço quadra Serra R$ 28,00 Enfrentar o Sesc Aqui é na Fundac, viu, gente? Tá De quanto? R$ 13,00 R$ 14,00 Plus size R$ 16,00 Ó Desertado Olha eles lá em cima Esporta ainda lá a costa Olha esse que tá bonito Tá As calças tá de quanto, moça? R$ 25,00 R$ 25,00 Tem calça também, ó Olha eles lá em cima Esse é infantil, é? R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00, gente R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 Ó, gente Aqui tá o contato dela E eles fazem entrega nas excursões Qualquer coisa é só ligar Esse conjuntinho aqui é tamanho plus size O short tá de quanto mesmo, moça? O conjunto fica de R$ 40,00 Ó, o conjunto fica de R$ 40,00 R$ 40,00, gente Tá muito lindo O tecido do short é muito bom Tem um cintinho É, ele é plus size Ó, a linha dela é toda plus size Como tá linda E as blusinhas tá de quanto? Só vende as blusas Só vende as blusas As blusinhas são de R$ 21,00 R$ 21,00 Do R$ 46,00 a R$ 52,00 Do R$ 46,00 a R$ 52,00 As de short tá de R$ 15,00 Também tamanho plus size Ó Fica mais difícil de encontrar, né? Essas coisas assim Plus size Ó, essas blusinhas Aqui tem vários modelos Não vende as calças Só aquele short que ela vende Ó, aqui ó Aqui na frente tem outro modelo de short Ele tem um tecido bem gostoso, viu? Bem gostoso E ainda tem um cintinho A blusa também, né Neide? Não amassa É, porque é ruim dele Tu não gosta de passar Eu vou ver se ela tem o cartão aqui Ó, gente, elas fazem entrega em excursão e correio Ó, aqui ó 100% plus size Tem o Instagram O WhatsApp E ele também tem banco em Toritama Qualquer coisa vocês ligam Gente, gente Essa é uma lozinha linda aqui, ó Mille modas Mille modas Vestidos lindos Vestidos E atuais Vejam que cada coisa linda Ela tá despachando ali Também tem bores de renda Deixa ela terminar ali que eu vou perguntar os preços Olha, gente, que coisa linda Mille modas Fica aqui na Avenida Rocha Avenida Rocha Olha esse vestido também soltinho Eu tô amando agora coisas soltinhas Vê que vestido soltinho Esse aqui é um full size Vejam só Olha esse Que vestido lindo Olha o body aqui Ô, Mille Qual o preço desse body, Mille? 30 E me diga aí os preços dos vestidos Esses curtos 49,50 49,50 48,50 E 48,50 Um longuinho 65 65 longos Mas é pra ele ser atacado? Os curtos você vai ter de 48 e 50 Pode filmar tu? Os dois Posso filmar? Pode Pronto, diga aí Os longos Os longos 65 Certo Os curtinhos 48 e 50 E 50 Eu tenho esses dois preços E o tecido? O tecido é viscolinho, né? Viscolinho A maioria deles é viscolinho Pronto Eu pergunto assim É que nossos inscritos Eles perguntam o tecido E confiam no que a gente pesquisa, né? Claro, claro Porque eles vão ligar e vão comprar Ver uma coisa e saber a qualidade É outra, né? Ah, mas porque tá sem máscara Mas só tá ele aqui, viu gente? Não, ela viu a máscara Ah, é Não se preocupe não É porque ele só tava Eu tava lanchando Tava lanchando Olha aí E esses bores? Os bores? 20 reais Eu tenho um bode de 20 reais Prope de 20 reais, desculpa Prope de 20 reais De 20 E também tem um bode De 35 É 30 reais Muito lindo Olha, a pessoa entrando em contato com vocês Você tem o catálogo pra mandar É Não é isso? Na sexta-feira a gente começa a divulgar pelo grupo de WhatsApp, viu? Pronto Olha, gente Eu vou dar o contato deles Vocês entram em contato E eles mandam todo o modelo que tem, né? Começa na quinta-feira Quinta Sexta e sábado a gente começa a divulgação Gente Isso Olha que coisa linda Esse aqui são de quanto? Esse aqui 35 35, gente Mas vê a qualidade Veja aqui que coisa mais linda Muito, muito lindo Vou mostrar aqui do lado de cá Mostra aí Olha pra aqui Que macaquinho lindo esse Entendeu? Aqui é coisa muito boa Vocês entram em contato E eles mandam Porque toda semana eles tem modelos diferentes Olha que vestidinho mais mimoso De 49 Vejam pessoal Muito lindo Macacão Mili Modas Muito lindo Muito lindo mesmo Gente, me dá o cartão Vou lhe dar agora o cartão Vou lhe dar agora o cartão Olha Aqui Deixa eu grifar o número aqui que a senhora bota O grupo de WhatsApp é nesse número que tá grifado aqui Pronto É o grupo do WhatsApp Olha gente Olha gente Aqui esse número que ele marcou com lápis azul É o grupo do WhatsApp Vocês entram Toda semana eles divulgam os modelos novos Não é Neide? Me achará essa Neide Viu? Achei lindo gente Esse conjuntão aqui é de quanto? Essa calça com esse crópede Neide? 65 65 também O macacão também 65 Eu amo macacão Tá lindo Tamanho até o G? MG Gosto muito de macacão Muito lindo Olha que estampa diferente desse vestido aqui Tá gente? Então vocês não esqueçam De só Só entre em contato Se tiver interesse de comprar Porque eles são muito ocupados Não tem tempo de estar respondendo assim E a gente tem recebido muita queixa Que as vezes a pessoa pergunta muito E não pedem nada Então Por favor Entendam Viu? Eles tem uma variedade muito grande Faz entrega e excursão Entra em contato Que resolve tudo com eles Tá bom? Então gente Muito obrigada Viu? Os crópedes aqui É de 10 reais Ainda tem um chorinho ainda A mangue dele é bem bonita E tem blusa também As blusas também é 10 né moço? Qualquer uma é 10 Aqui na frente essa com a manguinha bem diferente 10 reais Olha essa daqui Olha essa daqui Tá bem linda Tem abertura aqui na mangue E ela é ombro a ombro Tem essa daqui com babado Deixa eu mostrar aqui na frente tem mais Bem bonito Só 10 reais gente Apenas 10 Pode subir aqui a manguinha e dedo Deixar mais embaixo Pode dizer 9 9 2 92 92 92 01 01 16 16 09 Ai que rua é essa moça? Quadra Quadra C A gente tá aqui ó Quadra C Rua 24 Ai qualquer coisa vocês vêm aqui Essas blusinhas com a manga de renda tá de 20 reais Essas não é body não Porque normalmente elas body não é essa blusa mãe É Ó tem essa aqui tipo grefia isso 20 reais Tem várias cores 15 reais né 15 reais 15 reais 15 reais esse modelinho aqui tem várias cores E essas assim tá de quanto? 15 reais 15 reais 15 reais também PMG PMG Tem essas Meu senhor Essas tá de quanto? 4 reais Atrás ela tem várias cores Tem várias cores Tem várias cores Olha lá quem expostou essa no maniquinho Ô mocinha essas daqui tá de quanto? 20 reais 20 reais 20 reais gente essa 20 reais Ó Aquela só com a manga mais curta tá de quanto? Essa de 17 17 Ó gente aqui tá o cartão dela Tem a localização do banco Entra no quartão 3 Tu faz entrega moça? Faz entrega Faz entrega nessas cursões Qualquer coisa é só ligar Ó gente essas blusinhas infantil aqui Tem essa de manga bufante E esse banco qualquer modelo é 10 E se levar muito ainda tem o desconto Ó deixa eu ir mostrando ali Ó tem ela com a manguinha tipo de renda Tem ela de babadinha ó Qualquer uma é 10 Ô moça essas de manga comprida também é 10 ó Ó gente essas daqui também é 10 E as calças de manga? 14 reais 14 reais Ó e o tecido dela é bem bom daqueles que sobe com a barriga e segura bem Porque tem umas que quando a pessoa baixa ela baixa também Essa não ela segura bem na barriga 14 reais Ó gente aqui tá o contato dele Esse que tá arriscado não tá funcionando Esse outro é o WhatsApp E é aqui na Fundac Quadra 100 Rua 20 Box 0182 Qualquer coisa você só é ligar Aqui o banco é menina chique Ó gente tá bem movimentado hoje a feira Isso aqui é a parte de alimentação E tem muita gente né Leide? Muita gente A gente que não entende né É eu pensei que ia ter pouca gente Tem muita gente ó gente Esse short aqui tá de 30 reais E tem ali ó os casal na oferta de 35 de 50 Esse é de 25 reais ó E faz de terminada né É Esse de 35 ó da Lacoste Tem de 30 Ó gente tem essas blusas de 30 reais Essa daqui de 25 na oferta Tem essas aqui que o povo chama machão de 25 Ó esse short daqui tá de 40 Eles são muito bons né Leide? Mostra aqui dentro Eles tem bolsa Nossa É gente ó Eles tem bolsa Tem zíper Tem coisa de qualidade Ó é muito bom esse Forro Ó tem eles assim liso também ó Mas todos tem zíper também ó Todos tem zíper do lado São de ótimo quanto Pega aqui no tecido desse ó Veio que ele estica um pouquinho Que pesquisa é esse? Isso é uma malha Tem um número Algodão 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 Com elastano Com elastano Isso Ó gente tem essa jaqueta ali Tá de 150 reais aquela jaqueta Tem casaco de 70 ó Tem um feminino lá de 100 reais De 80 Esse contato é bem comprado Porque não Ó gente Eles fazem entrega nas excursões E aqui tá o contato É a localização do banco dele Gente esses daqui É roupa infantil Tá de 13 reais Essas calças Isso é preço De 13 É feminino Ó tem essas maiores Tipo moletom de 20 reais Os casacos é de quanto De 20 também é? 20 reais Ó tem um shortinho De 12 reais Ó moço Vê se até que tamanho? Varia muito o tamanho da criança Da criança né? Tem que ver essa aqui Já sei na Já veste o prato Já parece É Pronto é verdade Vai depender do tamanho da criança Ó tem os pijamas de 8 reais São pijamas de 8 reais Tem as blusas de 20 E tem os moletom adulto também Que é 28 reais O juvenil tá de quanto? É 20 20 reais O juvenil E são preços que já tá A gente tá E seu número Telefone? É porque toda semana muda Toda semana não Normalmente as coisas Tão aumentando muito né? Ô mozinha as calças aqui Tá de quanto? 14 reais gente As calças tem short Eles fazem entrega nas excursões Os casacinhos Pronto Diga o contato Ligando É 8,1 8,1 9 8,9 24 8,9 24 40,46 40,46 Qualquer coisa é só ligar gente Ó gente Aqui fica na quadra B Rua 14 Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais Ó gente Aqui mais vestido 45 45 45 45 40 Esse daqui tem de 37 De 40 Esse é um tamanho G Tem GG e o XG também Ó Esse aqui tá bem diferente Ó Esse é como se fosse uma blusinha Mas não é É tudo junto Olha esse macacão aqui como tá bonito Deixa eu ver se é da manhã mesmo Ó Aqui Ó Ó Gente esse é o contato dela Whatsapp Tem normal E a localização do banco é essa daqui Quadra C Rua 22 Ô moça Ai o banco é 0511 né É Pronto gente Qualquer coisa vocês ligam ou vem aqui Tchau 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 Tchau